Vou entrar aqui na sapataria de calçado Almir, atrás de uma sandália pra mim. Ele já achou, não foi Almir? É o preço. Gostei dessa. Essa aqui tá de conta, Almir? Ó, assim, ó. Ela é alta. Gostosa ela. Essa aqui tá de conta, Almir? Tem essa aqui, ó. Ó, vários tipos de sandália. Eu gostei dessa, ela é simplesinha. Ela é R$25,00. R$35,00, é isso. Ele faz um preço bom. Valeu. Ó, tem essa daqui também. Almir, essa aqui tá de quanto? R$35,00. R$35,00. Aí, lá, ele dá desconto, que é pra mim, gente. Ô, gente, mas se vocês... Quem vê aqui no vídeo, vocês estão vendo, ó. É segredo. Ele vai dar pra mim, mas ele faz pra você também. Fazer ver, né? É, aí, lá. Aí, gente, comprei duas, ó. Dois sandália, ó, dessa aqui. E aquela lá, não foi a Almir? Porque o preço, ele fez bom, gente. Fez por R$60,00. Mas não é dizer a ele, não, viu? É, não. É pra umas colegas minhas do Paraná. E aqui, ó, tem todo tipo. Gente, ele é o cara. Ele ajuda. Uma vez, eu precisei dar um presente pro rapaz. Um pregador que não tinha sapato, tava furado embaixo. Ele fez bem baratinho. Quanto é que tá essa sandália, Almir? Essa aí tá de vincinho. Ó, vincinho, barato, né? Pra homem. Ó, R$25,00. Tá barato, né, Almir? Mas não faz vincinho. Aí, por vincinho, pra mim. Mas aí, ele sabe que nós não usa. Ele é uma benção. E esse tênis aqui? Ui, e esse tênis? E esse tênis, Almir? Olha, tem sim, barato. Eu perguntei a Leira, se não tem vincinho. Ai, molada, Paco, hein? Ó, barato. Pronto, tem muita coisa aqui que eu gostei, amei. Essa aqui tá linda. Mas... Almir, aquele tênis ali, Almir, ó. Tá de quanto? Aquele preto? R$85,00. R$85,00. Tá barato. Tá aqui, ó, gente. Bem maneirinho, ó. E bonito. Só R$80,00 que ele faz.